A deputada estadual licenciada e atual secretária de Estado da mulher Ana do Gás esteve em Coroatá nesta terça-feira. Logo após ser recepcionada pelo prefeito Luiz da Movela Filho, vereadores e sua equipe de governo seguiram para a carreta da mulher maranhense e acompanharam de perto o último dia de ações que estão acontecendo no município em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e Empreendedorismo além do apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Nossa parceria sempre tem dado certo e é isso, nós estamos aqui para receber a toda a população para dar o melhor, para dar a saúde e quem procura o nosso município. As mulheres de Coroatá estão de parabéns por um governo compromissado, o governo Flavidino e o governo do nosso prefeito Luiz da Movela Filho com o apoio da nossa querida Ana do Gás. A iniciativa do governo do Estado do Maranhão por meio da carreta oferece às coroataenses de todas as faixas etárias de idade serviços voltados aos cuidados da saúde da mulher. E estando aqui hoje ao lado desse prefeito que cuida das mulheres coroataenses que não tem medida de esforço para atendê-las aqui com a carreta, com essas duas unidades móveis oferecendo esse serviço é uma satisfação enorme. Eu trago aqui também o abraço do nosso governador Flavidino, do vice-governador Carlos Brandão que também não tem medida de esforço para que essas estruturas rodem o nosso Maranhão inteiro oferecendo esse serviço de saúde a você mulher maranhense. E mais uma vez eu quero agradecer também o governador Flavidino, nosso vice-governador e toda a equipe maravilhosa da Secretaria da Mulher que está aqui se doando durante esses dois dias promovendo uma grande festa da saúde. E vamos continuar dessa maneira juntos trabalhando para propiciar uma saúde cada vez mais de qualidade a todas as mulheres do município de Coroatá.